A pandemia trouxe mudança de hábitos e um aumento drástico na demanda por entregas de refeições. Os aplicativos cresceram 187% no último ano e com isso o volume de plástico descartável, que no Brasil raramente é reciclado. Esse plástico vai parar nos lixões, aterros e no meio ambiente, chegando ao oceano onde polui e mata os animais marinhos. Os aplicativos são grandes vetores fazendo a ponte entre os restaurantes e os consumidores. Segundo uma pesquisa do IPEC, 86% dos consumidores acreditam que os aplicativos têm responsabilidade em promover entregas livres de plástico descartável, sendo que parte dessas pessoas acha que essa responsabilidade é compartilhada com os bares e restaurantes. Por isso, queremos que eles se tornem parte da solução, comprometendo-se com metas de redução e promovendo um diálogo setorial para que a gente possa receber as nossas refeições livres de plástico descartável. Afinal, 72% dos consumidores gostariam de receber um delivery sem plástico descartável e 15% já deixou de fazer um pedido por conta do incômodo com o plástico. Precisamos nos unir para demandar uma mudança concreta. Por isso, pedimos aos aplicativos que se comprometam publicamente com as propostas da campanha Delivery de Plástico.